A macro região segue integrada em tempo real, direto agora para a Franca do Imperador. O Fernando Lima tem informações, é o balanço de uma operação da Polícia Ambiental por aí, né, Fernando? Isso mesmo, viu, André? Operação Dia Mundial da Água. E para falar mais sobre este assunto, sobre este balanço, nós estamos aqui com o capitão Rodrigo Antônio da Polícia Ambiental. Capitão, qual é o balanço, então, que vocês fazem dessa operação Dia Mundial da Água? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, boa tarde a todos. Nós tivemos um balanço extremamente positivo, um resultado extremamente positivo. Tivemos mais de 20 autos de infração ambiental, quase 300 mudas plantadas, principalmente em locais de abastecimento, mananciais de abastecimento público, né, seja em represa ou seja em rios. Nós tivemos, como sempre, a parte criminal, nós tivemos bloqueios, barreiras, nós tivemos fiscalização em ranchos, né, que estão em área de preservação permanente, que por vezes prejudicam o abastecimento, nós sabemos disso. Então, foi assim um resultado para nós extremamente positivo. Capitão, para quem está em casa acompanhando a gente, qual que é a importância dessa operação? Bom, principalmente nós aqui em Franca, que sofremos até bem pouco tempo atrás com a estiagem, que resultou em racionamento de água, chamar as pessoas, concitar as pessoas à importância da água. Então, primeiramente, o que a gente tentou fazer foi conscientizar. Fizemos um trabalho de educação ambiental junto aos proprietários adjacentes a mananciais, adjacentes a represas de abastecimento. Então, foi o que a gente conseguiu planejar para tentar alcançar essas pessoas, para que a gente tenha aí um uso racional desse bem. O senhor falou aí sobre conscientização, né, e o Dia Mundial da Água, ele visa justamente conscientizar sobre este recurso. A gente realmente teve racionamento no ano passado, foi muito difícil para todo mundo. E como é, então, que a população também pode colaborar com essa questão? Num primeiro momento, com o uso consciente da água, né? Isso é o que a gente sempre chama o pessoal para ter esse nível de consciência. Nós estamos abertos, como sempre, a qualquer tipo de denúncia, né? Pode vir ao nosso quartel, pode ligar, será resguardado totalmente a sua identidade. Mas a gente sempre chama as pessoas a isso. Primeiro, um uso racional. Segundo, não desmatar. Não invadir o corpo d'água para que faça desmatamento, construção irregular, loteamento irregular. É o que a gente sempre chama, porque é um uso, eu acho que é o bem maior que nós temos hoje. A ambiental vem realizando operações constantes, a gente sempre acompanha aqui. Como é que tem sido esse trabalho, então, de proteger o meio ambiente? Nós temos muitas frentes, né? Então, nós temos frentes de fiscalização de transporte de madeira, as próprias madeireiras. Fiscalizamos desde tráfego de animais a criadores de animais. Nós fiscalizamos a parte pesqueira, acabamos de sair agora da Piracema, mas continuamos diuturnamente nos rios. Então, nós temos, assim, várias frentes de trabalho voltadas principalmente à proteção do meio ambiente. Por isso que nós somos aí, modestamente, uma das maiores, se não a maior, força de proteção do meio ambiente dessa América Latina. Tá certo, Capitão. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Jornal da Clube. Parabéns pelo resultado da operação. E eu volto com você, André Costa. Obrigado pelas suas informações ao vivo e direto de Franca, Fernando. Até daqui a pouco. E aí